A gente vai exibir agora uma entrevista que a Tati fez com a dona Cezaltina, ela que é uma três-lagoense, professora aposentada e viralizou nas redes sociais essa semana. Vamos lá acompanhar a reportagem da Tati. Bora. 2020 foi um ano muito diferente em vários aspectos, principalmente na educação, por conta da pandemia do novo coronavírus. Desde março, as crianças não estão tendo mais aulas presenciais dentro das escolas. Estão tendo que se virar em casa, algumas com aulas online, outras com material físico que vão retirar nas escolas. Aqui em Três Lagoas, um caso chamou muita atenção. Uma professora aposentada, já há quase nove anos, se sensibilizou com a história de um vizinho, um garotinho que está na terceira série do ensino fundamental e estava com dificuldades para fazer a tarefa, a lição de casa. A história chamou a atenção e uma foto que o filho dessa professora tirou viralizou na internet. Foi feita ali, embaixo daquela árvore, porque a professora improvisou uma sala de aula para ajudar esse garotinho. A história dela a gente vai conhecer agora. Bora lá. Professora, a senhora aposentada há tanto tempo, mas em período de pandemia, a senhora se comoveu com a história dessa criança, né? Conta pra gente, como é que foi essa situação? Como é que a senhora se comoveu? O que houve nessa história? Essa criança é de uma família que veio do Piauí, aqui para a cidade, e a família não estava dando conta de ajudar a criança a fazer as atividades que a escola manda por estarmos em pandemia. E o meu filho, na verdade, né? Começou a conversar com ele e tal, conversou com a mãe dele, aí viu que tinha um monte de atividade e eles não estavam dando conta. E a criança, apesar de estar fazendo já a terceira série, ela não é alfabetizada, tá? Ela não dava conta de ler e para escrever ela só escreve copiando, sabe? Se a gente ditar a palavra para ela, ela não consegue escrever. Aí a gente começou, o meu filho começou a ajudar, pediu ajuda, aí a gente estava ajudando a criança, né? Mas infelizmente a família voltou para o Piauí, só que a gente sabe que essa criança não é a única, né? Conversando com outras pessoas, porque também são professores, inclusive da rede municipal, que dá aula nas séries iniciais, elas disseram que são muitos casos de crianças assim, sabe? Que não conseguem acompanhar na escola, os pais não têm condições de dar um reforço, de contratar um professor para auxiliar essa criança e tem muita criança nessa situação. A senhora acha que esse garotinho, ele revela um espelho de como que está a educação no país? Ah, com certeza! É realmente o espelho do que é a educação no país. Infelizmente a educação no país está deixando muito a desejar. Então é inadmissível uma criança, na terceira série, não saber ler e escrever, não ser ainda alfabetizada. Então o ensino está realmente muito precário. E isso também revela um outro lado, né? Com a pandemia, essas crianças em casa, tendo as atividades ou online, né? Ou fazendo fora da escola, a dificuldade também dos pais em dar esse reforço, né? Foi o caso desse garoto também. Com certeza! Os pais nem sempre têm condições, né? E muitas das vezes não têm tempo, porque têm que trabalhar, no caso da mãe da criança, trabalhava fora, chegava já muito tarde, não tinha condições de acompanhar o filho. Às vezes não têm condições, não têm paciência, porque aí a gente não pode culpar os pais, porque os pais não foram preparados para isso, eles não são professores. Então eu acho que devia ter alguém específico para estar ajudando essas crianças. Dona Sessaltina, e depois de 20 anos lecionando, quase 9 anos aposentada, dá saudade dos bancos escolares, dá saudade das salas de aula? Ó, a gente sente saudade em ver essa situação, sabe? E ficar aqui em casa e ver que a situação está ruim e a gente não pode fazer muita coisa, tá? Mas que ser educador hoje no nosso país não é fácil. É uma profissão extremamente estressante, as pessoas acham que não, mas temos uma carga horária muito alta. A gente traz serviço para casa, final de semana, feriado, a gente fica resolvendo problemas de escola, então as pessoas acham que ser professora é só ir lá dar aula e pronto, não é isso.